E aí, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graça, eu sou Luthier, músico, professor de guitarra e violão. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas chavinhas aqui. Quantas vezes você vai regular uma fonte e você pega essas chavinhas minúsculas aqui? Ela é meio chatinha de você ficar acertando aqui, aí cai da mão, né? Então eu prefiro trabalhar com ela como se fosse uma chave de fenda, com um cabinho, né? Fica muito mais prático aqui de regular o instrumento. Eu tenho algumas medidas que eu faço, né? Essa medida que eu uso pra fenda. Agora eu vou fazer uma que eu uso na Floyd. A Floyd é essa medida aqui. Então eu vou ensinar vocês a fazerem um cabinho simples, baratinho, rapidinho, que funciona muito bem. O que você vai precisar? De um prendedor de roupa. Eu vou usar a Dremel, mas vocês podem fazer com formãozinho. Você tem que dar um jeito de escavar aqui. Todo prendedor de roupa, ele tem essa cavidade aqui que é onde fica aquele metal, que é onde eu coloco a ponta da chave. Então ela vai aqui por dentro, ela vai entrar aqui e dar a garra. Como essa chave é mais curta, eu vou cortar um pouquinho aqui do prendedor. Então basicamente ele vai ficar um sanduíche aqui com a chave no meio. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Aqui já tá legal pra fazer um corte. Agora é só você centralizar aqui. Fazer uma marcaçãozinha aqui. Aqui já tá legal pra fazer uma marcaçãozinha. Faz o outro lado também, aí ele tem que entrar aqui, voltar um pouquinho mais, show, fazer a colagem agora, eu uso super bolder, aqui no meio tem esse buraquinho, vou colocar até um palitinho de dente aqui, para dar uma curinha, dar uma travadinha, aí para ficar mais rápido, eu uso esse acelerador de super bolder aqui, seca na hora, já secou, e agora o que faz com essa ponta aqui, vamos cortar, cortar com a dremel também, vamos lá, vamos lá. Aí está pronta a nossa chavinha, fica um acabamento bem legal, bem fácil de trabalhar, apertar aqui os parafusos da Floyd, é isso daí, agora vou fazer um acabamento, por um óleo de ferroba mesmo. Está pronta a nossa chavinha. Espero ter ajudado, uma dica simples, mas que me ajuda bastante, até para você identificar suas chaves, fica mais fácil. se você gostou, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe um comentário aí embaixo, um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.